Eu vou responder meu amigo Iago Felipe lá do Jardim São Jorge de Paranavaí O desafio dele foi terra, comer terra e sal Vou fazer Iago, salve maninho, tamo junto Vou misturar, pode ser? A câmera saindo aqui Desafio feito Iago Vamos continuar o desafio, agora eu vou responder o do Junior Gildo Daqui de Teia Rica, grande amigo meu O dele é o desafio chinelada na cara Nesse frio, hein, Junior? Você quer me matar, mano? Mas vou fazer, beleza? Eu vou tirar a toca Tirar na toca, vocês vão ver o desafio Ficou vermelho Machucou? Ei, Junior, desafio feito Esse machucou Tamo junto, moleque Gabriel Almeida Santana Lá de Paranavaí Ele mora no bairro São Jorge E aí, Gabriel? Tamo junto, moleque? Beleza aí? O desafio dele é Chupar limão sem fazer careta É claro, eu não sei se eu vou conseguir Mas vou tentar não fazer careta Beleza? Eu posso até fazer assim, né? Só isso, mas Assim não, né? Vou tentar fazer É só um gome, hein? Limão Tá ardendo até meu olho Ciranda, cirandinha Vamos todos ciranda Vamos dar a meia volta Vamos, venha, vamos lá Tudo bom Papais Paparazzi Tá de olho em nós E aí, Gabriel? É limão mesmo Sem mentira nenhuma Maninho Sem fazer careta Consegui Desafio pronto Valeu Tamo junto Nené Pop Voltei com o desafio Eu não passei muito bem Agora E o da pimenta me matou O desafio da pimenta Que foi do Ronilson Do Johnny E do Lucas Eu não passei muito bem Do Ardeu Agora vamos fazer o do Gabriel Aleixo Da Quintetéia Rica Paraná Comer dois macarrão cru Comer só dois que eu não estou muito bem hoje não Gabriel Aleixo Salve, salve, moleque Vou comer isso aqui Não, muito É muito É muito Tá bom Tchau 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 Gabriel Aleixo Seu desafio está feito Valeu Tamo junto, moleque